Não trabalho mais direito sem ela A minha vida já virou uma novela Neste quarto vazio Volta, volta que esta casa está vazia Meu coração chora noite e dia A falta que você me faz aqui Volta, já não tenho mais sossego Só você no meu pensamento Neste quarto vazio Meu amor Te amo 365 dias no ano Eu te amo Meu amor Pegue suas coisas e vai embora Sai da minha vida agora Já não pertenço a você Já cansei de ser pisado por esse amor bandido Esse amor mal resolvido E eu aqui pensando em você Já andei de madrugada por aí a fora Em todos os cantos da cidade Procurando por você Garçom Me traga mais uma cerveja Senta aqui na minha mesa Eu não quero mais tristeza Garçom, me traga uma garrafa de cerveja Senta aqui na minha mesa Chega de beber e chorar por ela Já cansei de ser pisado por esse amor bandido Esse amor mal resolvido Esse amor mal resolvido E eu aqui pensando em você Já andei de madrugada por aí a fora Em todos os cantos da cidade Eu não quero mais tristeza Garçom, me traga uma garrafa de cerveja Senta aqui na minha mesa Eu não quero mais tristeza Garçom, me traga uma garrafa de cerveja Senta aqui na minha mesa Chega de beber e chorar por ela Agora arrependida vem dizendo que me amava Depois de ser esnobada Por esse amante ser Me diga agora o que ia acontecer Antes você não me amava E hoje querendo eu Sua melhor amiga diz que você Já não dorme mais Rola pela cama a noite chamando meu nome O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura Esse amor que não passa O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura Esse amor que não passa Me diga agora o que ia acontecer Antes você não me amava E hoje querendo eu E hoje querendo eu Sua melhor amiga diz que você Já não dorme mais Rola pela cama a noite chamando meu nome O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura Esse amor que não passa O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura Esse amor que não passa O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura O amor não mata, mas machuca É uma dor que não tem cura